A CIDADE NO BRASIL 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 É... Bom, o Thiago pediu pra mim fazer a frente aqui Até ele terminar o corre ali E vamos lá então Esse é o segundo round Vamos ser o mais justo possível Porque além da brincadeira Do entretenimento Que eu sei que todo mundo gosta, certo? É... Pra esses caras que estão aqui gladiando Batalhando, os caras levam muito a sério E não tá só Em questão o prêmio aqui Em jogo, e sim também um título Muito importante, né meu? Só o Léo tem Que foi na primeira edição, essa é a segunda Então vamos lá galera, esse é o segundo round Faça muito barulho Quem escolhe no segundo round O Leandrinho Faça muito barulho Quem vota no segundo round pro Léo Sem mais delongas Terceiro round Para aí, para aí, para aí Pra eu ficar aqui, né mano Quem começa? Aí geral, família Vamos na energia Muito flow aí Pra gente trocar sentimento Vai lá DJ Damião Miliano Pau no galo Vamos pra cima geral aí Chega com a gente aí Mataere 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 Comprovizada Você não representa a sua quebrada? Eu represento sim parceiro Aqui o arrimo é forte E eu represento sim a zona norte Aí se liga que eu chego na batida E agora mesmo que eu acabo com a sua vida E agora mesmo parceiro que eu acabo com a sua vida Vai acaba com a minha vida mas não aguenta Representa a zona norte e aqui Todo mundo representa Então cê pode crer meu amor Aqui cê falou isso Mas cê mostrou que o rock não é compromisso É isso mesmo meu parceiro Chego no sapatinho Não preciso representar Eu faço meu caminho sozinho Irmão, se liga que eu chego na batida E agora mesmo que eu acabo com a sua vida Então se liga eu faço a improvisação Aqui sozinho E eu também respeito a nova geração Então cê pode crer Mas a rima é improvisada Sua nova geração vai aprender com a passada É a capacidade parceiro Aqui ninguém atura É nova geração Disciplina na cultura de rua Irmão Se liga que eu chego na concepção E agora mesmo que eu repasso na visão Afirmou mana que eu venci Mas quando você ganha o galo eu vou dar a carta pra te aplaudir Então cê pode crer meu amor Aqui firma porque eu vou te aplaudir Porque você é meu irmão É meu irmão parceiro Aqui eu vou além Só que nesse mundo eu estou ligeiro Não confio em ninguém Irmão Segura que eu vou falar Não é querer não falar não parceiro Mas eu também vou te ajudar Salva de palma aí Salva de palma geral aí E aí família vamos ser o mais justo possível aqui agora Certo? Terceiro e último round Barulho, muito barulho Quem acha que quem levou o terceiro round foi o Léo? Barulho, muito barulho Barulho, muito barulho Que acha que quem levou o terceiro round foi o Leandrinho? E aí Só pra confirmar e deixar registrado Barulho pro Leandrinho? Barulho pro Léo? Barulho pro Léo? Léo passou, valeu Leandrinho Barulho pro Léo do Léo Próxima batalha pega aqui o... ...roboné